Boa noite a todos, agradecer pela essa bela iniciativa, eu estava conversando com o Darman sobre essa importância, acredito que esse evento só tende a crescer. Muito obrigado, eu e o Marmaris estamos com a missão de representar toda a Gambona, você citou o Sport Club Porfinense, na verdade todos os diretores do Sport Club Porfinense, eles fazem parte dessa organização. E é praticamente impossível não citar os espadeiros da grande Gambona. Um significado muito grande, o São João de Bonfim, a aula do São João de Bonfim nasce das rodas, das rodas alvoradas e os blocos, os blocos que chegam em elétrica te representam muito bem, então esse é o São João da Gambona, de Bonfim, surgiram rodas, das rodas que são chamadas de ciranda e outros estados, das rodas blocos e esses blocos alvorados. O São João começa de casa em casa, vai-se a roda e da roda sai alvorada pelas ruas das cidades, consequentemente os blocos. A força do Bonfim digital está aqui, resgatando essas tradições, fazendo uma coisa que nós precisávamos ter aqui, nesse momento de a gente escolher os melhores do São João, e é isso, pessoas que às vezes nem são de Bonfim, como o Gabriel, estão aqui mostrando que a gente tem valor. E eu vou fechar dizendo, quem faz o São João é o povo. E eu vou fechar dizendo, quem faz o São João é o povo.